O programa Bom Prato, criado pelo governo de São Paulo para oferecer alimentação à população de baixa renda, atingiu a marca de 60 restaurantes espalhados pelo Estado. A alta taxa de desemprego e também a crise econômica fizeram com que a procura pelo serviço aumentasse. Atualmente, as unidades servem mais de 114 mil refeições todos os dias. Essa unidade, localizada no Brás, centro da capital paulista, acabou de abrir para o almoço. E olha só o tamanho da fila. O Ailton é do Rio de Janeiro e não conhecia o serviço. Ficou bastante satisfeito e pagou ainda metade do valor cobrado na capital fluminense. Tanto lá quanto aqui é uma iniciativa muito boa para a população e eu boto fé que continue. A Alice veio de mais longe, Ceará. Quando chegou há seis anos, o Bom Prato foi essencial para a sobrevivência da família. Quebra muito o meu galho, né? Porque a crise que nós estamos, para você pagar 15 reais no prato de comida do mesmo tanto do Bom Prato, não dá. Aí ainda bem que o Bom Prato ajuda a nós, né? Todos os dias, o serviço social oferece três refeições. Café da manhã a partir das sete horas custando 50 centavos, almoço a partir das dez e meia por um real e jantar às 17 horas pelo mesmo valor. Pessoas em situação de rua cadastradas pela prefeitura não pagam. No café da manhã sempre é um pão com algum recheio, né? Frios ou margarina, requeijão. Tem uma bebida quente, leite com café, achocolatado e uma fruta. Durante o almoço a gente sempre serve o arroz, o feijão, uma proteína, o prato principal. A guarnição que geralmente é um legume escozido. Tem a salada crua também e uma fruta de sobremesa. O jantar a mesma coisa. A diferença é que no jantar como a gente serve o Marmitex não vai a salada. Nessa unidade são servidas 2.600 refeições diariamente. E desde o começo da pandemia houve uma mudança no perfil das pessoas que procuram restaurante. A maioria do público antes era formada por pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos, mas com quase 13 milhões de desempregados no país atualmente, segundo dados mais recentes do IBGE. Muita gente nessa situação precisou recorrer ao serviço para garantir um prato de comida. Nós vim aqui para o Centro de São Paulo fazer um serviço voluntário, acabam aproveitando e comendo por R$ 1,00, né? Porque a gente não distribui roupa aqui para o lado da Praça da Sé. E a comidinha barata, R$ 1,00, feijoada ainda vale a pena. Três vezes mais ou menos na semana eu estou por aqui. Assim como na véspera do Natal, no dia 31 de dezembro, haverá um cardápio especial de ano novo durante o almoço, com direito a lombo, pernil assado e até cupim ao molho madeira. E ontem, o governo do estado de São Paulo lançou a primeira unidade móvel do Bom Prato em Perus, extremo norte da capital paulista. Outras sete regiões afastadas do centro urbano também serão contempladas pela iniciativa.